A Criançada Com o elefantinho eu vou papar, pra forte eu ficar Com o elefantinho eu vou papar, pra forte eu ficar Era uma vez um elefantinho que era muito bonitinho Mas ele não comia o papá que a mamãe fazia Aí ele começou a ficar fraquinho e fraquinho Até que um dia ele papou tudinho e ficou muito fortinho Igual a um super heróizinho Com o elefantinho eu vou papar, pra forte eu ficar Com o elefantinho eu vou papar, pra forte eu ficar Com o elefantinho eu vou papar, pra forte eu ficar Com o elefantinho eu vou papar, pra forte eu ficar Vou comer meu papazinho, pra ficar forte e sadinho Não quero ficar fraquinho, nem ficar do dói Quer perder a energia de um super herói Com o elefantinho eu vou papar, pra forte eu ficar Com o elefantinho eu vou papar, pra forte eu ficar Com o elefantinho vou papá, pra forte ficar Papá, 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 tudo papá Papá, papá, tudo papá Papá, papá, tudo papá Papá, papá, tudo papá Papá, papá, tudo Nossa, elefantinho, como você ficou forte Foi por causa do papá que a mamãe te deu, né? Você comeu bastante? Comeu, né? Ah, aí sim, elefantinho, olha como você tá crescendo Papá feito em casa é outra coisa, né? Tinha que ser a mamãe pra fazer um papá tão gostoso assim Com o elefantinho vou papá, pra forte ficar 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 Com o elefantinho vou papá